Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Meus amigos, Coreia do Norte volta a ganhar os holofotes, né? Não é de hoje, né? Só foi ter a troca de comando nos Estados Unidos e a Coreia do Norte voltou a esbravejar, voltou a gritar, né? Aquela retórica que só eles possuem, né? Aquelas palavras fortes, né? Vamos aniquilar, vamos fazer isso, vamos destruir, vamos fazer aquilo. Aí começa a jogar míssel no mar, joga míssel perto da Coreia do Sul, joga míssel perto do Japão, voltou a tudo que era que estava acontecendo. Agora, eles voltam a alertar novamente para um confronto direto com os Estados Unidos da América, isso mesmo. Mas não para por aí, a OTAN, a própria OTAN, ela já fez um alerta recente que eu até trouxe em um vídeo pra vocês, de que um eixo tá formado, que seria ali no mínimo a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Essas foram as palavras da OTAN, né? Dos líderes da OTAN. Mas nisso tudo também entra quem? O próprio Irã. E eu vou juntar nesse vídeo aqui a informação sobre o Irã. Então peço a você aqui, dê o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal. Vamos falando aí sobre geopolítica, guerras e rumores de guerra, isso é muito importante. Vamos falando sobre todos esses temas, então aproveita aí, se inscreve no canal e ative a notificação. Meus amigos, agora deixa eu só falar com vocês aqui algo importantíssimo que pode mudar a sua vida. Essa semana eu vi a notícia do reajuste de 18% dos salários dos juízes e servidores que, por sinal, já ganham meros, só isso, 39 mil reais por mês. Fora os auxílios, que superam mais de 1.600 reais. E pra fechar esse combo lindo, quando eles se aposentam, eles vão continuar recebendo o mesmo valor ali todos os meses nas suas contas. Relaxando em casa, sem faltar, sem atraso, sem problema nenhum. E quando eu, quando você, né? Quando nós aposentamos, o que acontece? Quando você tiver com a idade avançada, cansado e bem velhinho mesmo. Nada, porque hoje, talvez, muitos de nós nem vamos conseguir nos aposentar, não é mesmo? Deixa isso pro juiz, deixa isso pra políticos, né? Deixa isso pra esses caras aí. Pra que ser aposentado? É bobeira isso. Ironia, né? Bom, eu vou te dar uma dica que você vai me agradecer ainda muito. Se eu fosse você, eu procuraria saber sobre os sete principais negócios que podem colocar de 5 a 10 mil reais todos os meses no seu bolso, já nesse ano de 2023. Sem precisar ter experiência, sem precisar sair da tua casa, muito menos formação superior. No final desse vídeo, eu vou mostrar essa novidade pra você. Bom, mais uma vez ele, né? Kim Jong-un, ele volta à cena, né? Já tivemos muitas notícias, lembra? No ano passado, ano retrasado, que ele teria perdido a vida, a irmã substituiria, que seria um sósia no... Até agora isso não se confirmou, mas também não tá desmentido, né? Mas tá lá, uma pessoa que diz que é o Kim Jong-un, está de novo causando problemas, né? A Coreia do Norte alertou hoje pra um confronto total com os Estados Unidos, enquanto esse ditador aí, o Kim Jong-un, fica enfurecido com os últimos exercícios aéreos conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pessoal, já prometeu que vai se fortalecer cada vez mais visando se defender da própria Coreia do Norte. Em uma declaração do ministro das Relações Exteriores de Pyongyang, o Estado, que é totalmente isolado nessa ditadura, disse que os últimos movimentos militares dos Estados Unidos estão levando as tensões a uma linha vermelha extrema. E que está se preparando pra combatê-los com a força nuclear mais esmagadora, né? Eles gostam dessas palavras, né? Essa ameaça surgiu em resposta aos comentários do secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, que disse na terça-feira em Seul que seu país aumentaria o envio de meios militares avançados para a Península Coreana, incluindo caças e porta-aviões, uma vez que fortalece o treinamento conjunto e planejamento operacional com a Coreia do Sul. Esse nervosismo com a segurança da Coreia do Sul só aumentou desde que a Coreia do Norte testou dezenas de mísseis em 2022, incluindo um com capacidade nuclear projetados para atingir alvos na Coreia do Sul e no próprio Estados Unidos da América. Em uma declaração atribuída a um porta-voz não identificado de seu Ministério das Relações Exteriores, a Coreia do Norte disse que a expansão dos exercícios dos aliados está ameaçando transformar a Península Coreana em um enorme arsenal de guerra e uma zona de guerra mais crítica. Palavras dele. É esperado, muitos acreditavam que seria até mesmo em 2022, mas agora entramos em 2023 e ele ainda não fez, mas é esperado um teste, um novo teste nuclear do Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Aí eles ficam com essas ameaças, eles ficam gritando, esbravejando, jogando míssel para tudo quanto é lado ali no oceano, e eles dizem que não, veja bem, a culpa é da Coreia do Norte, desculpa, é da Coreia do Sul e dos Estados Unidos que estão fazendo esses exercícios aqui. A Coreia do Sul está buscando se defender. O ministro da Defesa da Coreia do Sul, ele disse que os Estados Unidos levaram os bombardeiros B-1B e caças F-22 e F-35 em um exercício na quarta-feira, com caças sul-coreanos sobrevoando as águas ocidentais da Coreia do Sul. Bom, vai aumentar ainda mais a tensão, Kim Jong-un vai espernear ainda mais, porque os Estados Unidos e a Coreia do Sul também estão planejando uma simulação conjunta nesse mês, com o objetivo de aprimorar sua resposta em caso de que a Coreia do Norte use armas nucleares. Bom, e aí nós estamos vendo, gente, que guerras e rumores de guerras estão aumentando de forma, assim, gigantesca, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, ali está toda a receitinha do que vem acontecendo no mundo, nós sabemos disso. E aí, quando olhamos para esses eventos, eu particularmente não consigo deixar de olhar para a Bíblia, sempre olho para a Bíblia. E aí, quando envolve o Irã, eu fico ainda mais de olho, porque é esperado que, em algum momento, nos próximos anos, aconteça um confronto direto entre Israel e Irã. Vocês viram que, recentemente, eu fiz um vídeo sobre os ataques que o Irã recebeu ali dentro, né, do seu país, um ataque com drones. Mas, no dia, eles falaram que não sabiam quem foi, etc. Muitos falaram, ó, tem Israel. Agora, o Irã está dizendo o quê? Que a culpa é de Israel e que eles estão prometendo o quê? Uma vingança. Estão dizendo que vão se vingar. O Jerusalém Post informou que o Irã culpou Israel por este ataque de drones a uma fábrica militar perto da cidade central de Isfahan, disse à agência de notícias semi-oficial Isna, na quinta-feira, prometendo uma vingança pelo que parecia ser o último episódio de uma longa guerra secreta. E isso é realidade. O Israel e o Irã já estão numa longa guerra secreta há muito tempo, né? É o próprio Irã financiando grupos para fazer ataques em Israel e o próprio Israel fazendo ataques no Irã de várias formas para poder, principalmente, sabotar o programa nuclear do Irã, que visa única e estritamente a destruição de Israel. Então, Israel atua em sua defesa, na defesa da sua existência. Em uma carta ao chefe da ONU, o enviado do Irã lá na própria ONU, Amir Saeed, disse que a investigação primária sugere que Israel foi o responsável pelo ataque na noite de sábado. Abre aspas para ele. O Irã reserva seu direito legítimo e inerente de defender sua segurança nacional e responder firmemente a qualquer ameaça do regime sionista, onde e em qualquer lugar que julgar necessário. Fecha aspas. Disse ele na carta para a ONU. Então, vejam, pessoal. Como eu disse, guerras e rumores de guerra estão aumentando cada vez mais. Este é um ano que eu acredito que vai ser muito decisivo neste sentido, tá certo? E que nós veremos a coisa aí se agravar. Já sabe Deus aonde isso tudo vai parar. Nós estamos vendo ali na questão da Rússia e Ucrânia a coisa se aprofundando cada vez mais. E o Ocidente e a Rússia em rota de colisão, de forma direta. E isto é preocupante. Esse alerta está sendo soado por várias pessoas, por vários políticos, por várias organizações, vários analistas dizendo, ó, isso não vai acabar bem. Ó, já estamos em uma terceira guerra. Ó, é hora de recuar. É hora de pisar no freio. Mas isso ainda não aconteceu. Está só agravando e com Putin prometendo agora uma mobilização ainda maior com 500 mil soldados. E isso é preocupante. Então, tende realmente a não acabar nada bem. E Deus possa ter misericórdia, né gente? Bom pessoal, como prometido, falamos aí no início do vídeo sobre juízes, né? Eu sei que talvez você que está me assistindo não é juiz e não vai ter uma aposentadoria desse tamanho. Mas eu quero te dar uma chance de você poder deitar no sofá, relaxar no final de semana e ter a tranquilidade que você tem um dinheiro no banco, está seguro e suas contas estão pagas. E uma das melhores formas de se proteger assim e ter essa segurança é aprendendo sobre os sete negócios altamente lucrativos no mundo digital que podem colocar de 5 a 10 mil reais todos os meses no seu bolso. Só depende de você. Aí na sua tela está aparecendo alguns dos resultados que algumas pessoas já tiveram nos últimos meses depois que tiveram acesso a essa oportunidade extremamente lucrativa trabalhando direto de casa. Renato, como é que eu faço? Eu quero essa oportunidade. É fácil, gente? Clica no link que está aqui na descrição do vídeo. No Facebook eu vou deixar no primeiro comentário. Você vai ter a chance de falar exclusivamente com o meu amigo e mentor desses negócios, Thiago Gomes. Ele foi responsável por me mostrar essa oportunidade e que também está mudando a vida de milhares de pessoas. Então pessoal, eu acho que está na hora de você ter o seu reajuste no salário, não está? E não depender do desgoverno, não é mesmo? Bom, então clica aqui no link na descrição. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Vemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões. Música 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 Música